e aí e aí comprar pão vamos a daria ali comprar comprar pão tentar chegar lá né tá cheio de neve hoje conseguir chegar lá escorregando desse jeito só falta agora cair filmando seria legal pra ir e aí e aí muita gente na rua cheio de doido na rua só eu agora vou ter que tô sem luva porque não consigo apertar o botão da câmera e muito tempo a mão fora e aí aí eu vou desligar esse esse vídeo aqui depois eu volto por aí fui